E Maria Santinha, era bem comportadinha, não ia pra baladinha, e nunca traiu ninguém Chama! Você é do dia, o seu lobo saiu da linha, e foi trair Mariazinha, aí ela sofreu por 100 Atenção! Ela bebeu, lembrou, chorou, ficou solteira, mas agora superou Brasil! E Maria Santinha, virou Maria paradinha, com nossa amiga narrativa, batendo na palma da mão Chama! E Maria Santinha, tá no rolê de pulseirinha, virando logo e na boquinha, tá sendo coca pura, não vai! Gostei, então vou ficar, já apimentei, vou deixar queimar, não sei quem me vê brincar, e se eu descer, você vai aguentar Você quer pula, pula, eu quero pega, pega, se eu pegar não durar, Anitta não se apega, vou te deixar maluca, já tô na mente dela E se não para, não para, que se para, já era Quem entra na brincadeira, vai perder a noite inteira, com a próxima rodada Sobe, desce, para, depois joga na minha cara e faz Sobe, desce, para, depois joga na minha cara e faz Sobe, desce, para, depois joga na minha cara e faz I'm a bitch, bitch, hoppin' on the beat Acho que isso é assim, não é de pé Acho que isso é assim, não é de pé A força total, por meio do nada, vai contrariada, pelo que não é, como é esperável Decide ser livre, leve, solta longe, tô que segue a pé Sente parte integrante do todo, a zona de conforto é uma pedra no pé Não vê quem não quer, abre o olho, mulher, tem tempo pra dominar Tem tempo pra dominar Deixa de uma vez de ser só passageira Tô num rumo que leva a sua opção Deixa de pensar que tudo é de brincadeira Ela é gostosa e tem estilo Seus pais são fodas, te fizeram com carinho Experiente, mexeu comigo Mal sabe, ela tá brincando com perigo Mal sabe, ela tá brincando com perigo Olha o jeito que ela faz, é gostoso demais Cara de santa e rebola do sagazé Olha o jeito que ela faz, é gostoso demais Jogando com maldade pra frente e pra trás Pense no talento, lento Faz o movimento É o teu momento Pense no talento É o teu momento Pense, 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 pense Faz o movimento O talento lento Pense, 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 pense Faz o movimento Faz o movimento O talento lento Pense Foi tudo demais Esse chavuzo que produziu Mais um aqui Corrente de rua Tá bravo demais, hein, moleque Pense Pense na vontade que tá na minha rabade Pro baile só pra jogar na sua cara Sem paciência de não fazer nada Ó, eu tô tremendo De raiva Saudade, né, minha filha Do rolê com as amigas De não voltar pra casa De sair às horas Só voltar de madrugada Saudade, né, minha filha Do rolê com as amigas De não voltar pra casa Sair aos rossos Só voltar de madrugada Fica virada Ou voltar a bebaça Ouvindo os sons aí dando Sentada brava Sentada, 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 sentada brava Sentada, 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 sentada brava Ah, chavuzo que produziu, né Ah, vai ser que sou teu Quime, quime na bandida Gosta do perigo Faz perder postura até quem é envolvido Me chama pra treta E acaba comigo Se valer a pena Pode ir pra que eu corro o risco Se valer a pena Pode ir pra que eu corro o risco Que menina Que menina, perigosa Quero repler daquela noite Ela sentando na piroca Atrevida, venenosa Eu viciei na sentada Eu viciei na sentada da alugar da xerica rosa Que menina, perigosa Quero rever daquela noite Ela sentando na piroca Atrevida, venenosa Eu viciei na sentada da alugar da xerica rosa Sertando, sentando, 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 sentando Que menina, um perigosa Tenta, 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 tenta Tentaram na piro Adivinada, um venenosa Eu vi sirena sentada Da ura da xereca rosa Aê, chavos na produção Solta mais uma que é espontão Adivinada